Olá, nessa aula vamos falar sobre adaptações. Esse é um resumo do conteúdo de elementos de ecologia e conservação. Essa aula, entre outras, está disponível na descrição do vídeo. Quando a gente fala de adaptação, também temos que ver o histórico evolutivo dos seres vivos. Aí é necessário saber a relação do ser vivo com o meio ambiente. E para a gente saber isso, a gente tem que estudar a área que o indivíduo vive. E essa área está relacionada ao espaço geográfico. Tanto os meios fisiológicos que o indivíduo vive, como o climático. Ou seja, o bioma que esse indivíduo sobrevive. Para a gente falar sobre adaptação, também temos que falar sobre habitat. Que é o local onde o ser vivo habita. Em que é necessário identificar o espaço físico que ele está situado. A localização geográfica e o tipo de vegetação. Vamos ver que é muito diferente o habitat do nicho ecológico do ser vivo. Tanto para as plantas como para os animais. Enquanto o nicho ecológico está incluído o habitat, que é o espaço físico que o ser vivo se localiza. Mas também o papel do organismo no ambiente. A sua totalidade, o que ele se alimenta. Onde ele mora, se é perto do rio, ou se é perto de uma vegetação. Ou o ambiente é seco, o ambiente é úmido. O que ele se alimenta, ou o que ele deixa de se alimentar. Isso é nicho ecológico. Aí vamos fazer uma relação. O nicho ecológico é o conjunto de atividades que o ser faz no ambiente. O tipo de alimentação, os parasitas, predadores, quais os macacos que estão nesse ambiente. O tipo de reprodução, a temperatura, a umidade. Enquanto o habitat é o local que o ser está localizado. Quando a gente fala de adaptação, de evolução, estamos relacionando a todos os seres vivos. Mas nessa aula vamos falar mais sobre adaptação das plantas. Mas também tenha em mente a adaptação dos animais também. Um exemplo de adaptação das plantas é os estômagos. Os estômagos, ele permite a entrada ou não de nutrientes. Não só essa estrutura. Para quem não saiba, o estômago é uma estrutura localizada na folha da planta. E ela tem a função de troca de gases, de água, entre o meio ambiente. Então é essencial. Vamos comentar sobre a seleção natural. Que existem vários fatores para a seleção natural. Assim, está incluído esses exemplos de seleção natural. Tanto para as plantas como para os animais. Que na seleção natural existe a variação genética. Que é a diferença do tipo de cor, altura e pele do organismo. Tanto se for para as plantas, que seria a cor, altura, a espessura do caule. Enquanto para os animais seria a relação à pele, a cor, altura e outras mais. Assim, variação genética. Existem diferentes tipos pelos seres vivos. Que eu dei o exemplo só de alguns, mas pode ser tantos outros. Outra é a herança. Para que ocorra seleção natural, é necessário a herança. Que é atributo dos pais, dos ancestrais. Também o ajustamento evolutivo. Que não só a variação genética e a herança dos pais. Também é a influência do ambiente. Que pode ser direta ou indireta. Como é dito na lei da seleção natural. O ambiente escolhe os seres que possuem características mais vantajosas. Assim, o ambiente vai influenciar também. Porque mesmo que esteja, tenha uma herança, um atributo dos pais. Ele tem que ser vantajosa para aquela situação. A variação genética também tem que estar relacionada a esse fator ambiental. E também os agentes de seleção. Se a gente está falando da influência do meio ambiente, que é direta ou indireta. Também pode estar relacionada pelos agentes de seleção. De fatores bióticos e abióticos. Os fatores abióticos é relação de outros animais. Influenciando a existência de outros animais. No caso dos predadores. Eles estão contribuindo para a seleção de fatores abióticos. Que são seres inanimados. Água, solo, vento. Que está relacionado ao ambiente. Pode influenciar. E a estrutura de reprodução. No caso das plantas. O mecanismo de transporte é através do vento. E no caso dos animais. A estrutura de reprodução seria a interação. Ou seja, a troca de material genético entre as comunidades. E os sistemas. Que nesse caso. É específico das plantas. Existe a sustentação. Que é composto de fibras. Vasos. Deslocamento de substâncias. Pelo fato de algumas plantas. Como as angiospermas. Elas possuem. Vasos condutores. Como o chileme, o foema. Assim distribuindo. Substâncias. Para outras partes do tecido vegetal. E também. É vascular. Como exemplo da fotossíntese. Que é o que? Obtenção. De energia. A partir. Da radiação solar. Através da água. E de. Gás carbônico. Liberando gás oxigênio. E no caso. Da. Também. O que contribui. Na vascularização. Das plantas. E a água. E as sais minerais. As estruturas. Dependendo da adaptação. De algumas plantas. É raízes. Radícolas. E rizomas. Que vou mostrar. Posteriormente. A diferença. De cada uma. E também. A diferença. Dos órgãos. De reprodução. Das plantas. Porque. O caso. Dos esporangios. Dos estróbulos. E das flores. Os esporangios. Os esporangios. É específico. Das piteridóptas. E no estróbulos. Específico. Das ginospernas. E as flores. É específico. Das angiospermas. E vamos ver. No caso. Da vascularização. Da angiosperma. Em que existe. O chilema. E o poema. Aí no caso. Do chilema. Ele transporta. Água. E sais minerais. Para a copa. Da planta. Também. O chilema. Também é conhecido. Como seiva bruta. Então. Seiva bruta. O chilema. É conhecido. Como seiva bruta. Enquanto. O poema. Que também. É chamado. De seiva elaborada. Ela transporta. Água. e substâncias orgânicas. Vindas da copa. Para as raízes. Aí presta atenção. Nas setas. O chilema. Transporta água. E substâncias das raízes. Para a copa. E o poema. É transporta. Água e substâncias. Da copa. Para as raízes. Aí veja. Que dependendo da adaptação. De cada espécie. De planta. A sua estrutura. A raiz. É diferente. E quando a gente fala. De rizoma. É considerado. Um caule subterrâneo. Rico em reserva. Aí existe a raiz. E esse é o rizoma. E as folhas. Aí veja. Nessa imagem. Que a radícula. É a primeira parte. Da semente. Que irá emergir. Durante a germinação. Seria mais ou menos. A raiz. Embriodinária. De uma planta. Quando a gente fala. Dos escorângios. São. Mais ou menos. As sementes. Germinativas. Da. Pteridópolis. Que. Elas mais. Se reproduzem. Por esforos. Não as sementes. Mas sim esforos. Está localizada. Mais. Embaixo. Da planta. Então. As pteridófitas. Elas. Se reproduzem. Por esforanjo. Exemplo. Dessas. Plantas. E a samambaia. E. No caso. Das. Ginospermas. A sua. Adaptação. Reprodutiva. São. As suas. Sementes. Nuas. Que. Nesse caso. É chamado. Estróbilo. Então. Existe. Esse daqui. É o exemplo. De uma. Pinha. E. Esse é o. Estróbilo. Feminino. E o estróbilo. É masculino. Eu não vou mostrar das flores. Mas das flores. É específico das anjuspermas. E para finalizar. O clima. E distribuição das plantas. A vegetação. Influencia. De como. As plantas. Vão se adaptar. Ao ambiente. Assim. Está relacionada. A variação climática. Relação aos biomas. Também. Que cada uma. Espécie. Tchau. Tchau. Obrigado.